Abre sua Bíblia comigo, João 4, e a gente vai ler uma história que tem ensinamentos poderosos do porquê que a gente tem que beber água. João 4, versículo 1. A gente vai ler um pouquinho, então fica atento aí na sua Bíblia, tá bom? João 4, versículo 1. Vocês abriram? Digam amém, então. Quem não abriu misericórdia. Então eu vou esperar mais um pouquinho que eu ouvi um misericórdia aí. João 4, do 1 ao 13. Vamos ler. Os fariseus ouviram falar o que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse mais os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galiléia. Presta atenção nesse versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço e isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe, Jesus, dê-me um pouco desta água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele teria te dado água viva. E disse a mulher, o Senhor não tem com o que tirar água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O texto que a gente acabou de ler é um texto bem conhecido, com certeza. Você já ouviu pessoas ministrando nesse texto em vários aspectos diferentes. E enquanto eu estava orando ao Senhor, quando a pastora Mária me convidou, eu falei, meu Deus, o que eu posso passar para essas mulheres? Eu não quero ir lá e falar a mesma coisa, eu não quero ir lá e falar o que todo mundo fala, mas Senhor, eu preciso da tua palavra, porque eu creio que é a palavra que transforma. A gente tem vários artifícios, eu sou consultora de imagem, eu dou dica para todo mundo de como você pode melhorar. Mas o que eu creio é o que transforma a vida de uma mulher e a perspectiva dela sobre a aparência é a palavra de Deus. A gente pode usar todos os artifícios de maquiagem, de roupas, de tratamentos estéticos ao nosso favor, sim, amém que eles existem. Mas nada substitui o poder da palavra. E olhando para essa palavra, na verdade, antes de mergulhar nessa palavra, o Senhor começou a falar comigo sobre água, água, e eu não entendendo nada, falei, Deus, dá para ser um pouquinho mais claro? Porque é água, como assim? Não estou entendendo. E o Senhor foi trazendo essa clareza para o meu coração e é o que eu quero compartilhar com você nessa noite. E olhando para esse texto, a primeira coisa que eu vejo e que eu aprendo com ele, eu quero começar a encorajar você com isso. O versículo 4 que nós lemos diz assim, que era necessário que Jesus passasse por Samaria. E a primeira coisa que esse texto me ensina, e é o meu encorajamento para você que entrou aqui nessa noite, é que por onde Jesus passa, coisas extraordinárias acontecem. E Samaria não era o lugar para onde Jesus estava indo, Samaria não era o ponto que Jesus ia pousar, mas a palavra vai dizer que era necessário passar por Samaria. E quando você lê esse texto, você vai ver que a única coisa que Jesus fez em Samaria foi se revelar a mulher samaritana. significa que ele passou naquele lugar só por causa daquela mulher. E o encorajamento que traz para mim e que eu quero trazer para você entrando nessa palavra é, você chegou aqui, você está aqui, você não vai embora agora, você vai ficar até o curso terminar, então aproveite essa oportunidade e deixe Jesus passar na sua vida e fazer coisas extraordinárias. A única coisa que você precisa fazer é abrir o seu coração para que não só ele passe, mas para que ele faça de fato morada. E quando ele fizer morada, ele vai mudar a sua vida completamente. Então a minha oração e o meu desejo é que nessa noite você saia daqui bebendo dessa água viva, sabendo que é isso que vai fazer com que a sua vida seja completamente transformada. Amém? E continuando esse texto, outra coisa que eu comecei a olhar nesse texto, se você for lá para o versículo 9, você vai ver que essa mulher samaritana começa a questionar Jesus, ela fala, mas como você, sendo judeu, está conversando comigo que sou samaritana? E logo depois você vai ver entre parênteses ali uma explicação dizendo que os judeus não se davam bem com os samaritanos. E isso não foi um impedimento para Jesus. E eu quero trazer para você o ensinamento que ele trouxe para mim acerca disso. Jesus, ele não se preocupa com padrões. Ele não é movido por padrões. Mas ele é quem estabelece o padrão. Quando você olha para a palavra, você vai ver isso de forma muito clara. Jesus, enquanto passou aqui na terra, ele quebrou vários protocolos. Você vai ver, não podia curar no sábado, Jesus curava. Os judeus não se davam bem com os samaritanos, ele foi lá e ofereceu água para aquela mulher. Então Jesus, ele não segue os padrões, mas ele cria os padrões. E agora, vamos aplicar isso para a aparência? Com licença, quem aqui já ouviu falar de padrão de beleza? Padrão de beleza, essa palavrinha aí que eu acredito que é quase, meu Deus, misericórdia, diabólica. Quase que isso. Não sei quem inventou, mas com certeza, né, para o mundo, né, para o conceito do mundo. Vocês vão entender o que eu estou querendo falar. Quando a gente olha para os padrões de beleza estabelecidos na sociedade, no mundo, a verdade é que nós ficamos muito frustradas. Por quê? Porque padrões de beleza, eles nascem e morrem muito rápido. Um dia, ser muito magra é o padrão. No outro dia, você já tem que ser forte. No outro dia, você tem que ter o corpo desenhado. No outro dia, é legal ter quadril largo. No outro, já não é tão legal assim. E a verdade é que nessa busca constante de se encaixar no padrão, a gente se sente frustrado porque a gente nunca consegue se encaixar no padrão. Imagina alguém que está tentando emagrecer para alcançar o sonho de ter o corpo da top model. E aí, ela fica lá, meu Deus, fazendo dieta atrás de dieta, malhando desesperadamente. Aí, quando ela atinge aquele corpo, o padrão já não é bonito ser magrela. O padrão já é ser desenhada. Aí, a mulher luta, 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 passa horas na academia e toma suplemento e faz não sei o quê. Quando atingiu o corpo, ah não, agora eu estou definida, está tudo bem. Aí, agora a moda já é ser musculosa. Gente, meu Deus, difícil demais, não é? A verdade é que se a gente se importa com isso, a gente nunca vai conseguir atingir esse padrão. Mas uma coisa que eu quero trazer para você aqui nessa noite, que com certeza vai começar a mudar sua perspectiva sobre aparência. Esse mês, vocês trataram o mês todo que nós somos feitas a imagem do Pai, não é isso? Agora, para 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 pensar comigo. Um Deus perfeito criou todas as coisas antes do mundo ser mundo. Quando a terra não era nada, quando não havia nada, o asa de Deus fez com que tudo passasse a existir. E com as suas próprias mãos, ele cria o ser humano. Ele cria Adão, depois da costela de Adão, cria Eva. Então, significa que o primeiro a estabelecer o padrão foi quem? Deus. E se eu e você somos a imagem e a semelhança de um Deus perfeito, significa que eu e você somos o padrão de beleza perfeito. Nenhum outro vai conseguir atingir a perfeição, porque são pessoas imperfeitas tentando criar algo perfeito, nunca vai chegar. Mas Deus não. Deus cria coisas perfeitas. Então, Ele criou a mim e a você de forma perfeita. Então, quando você se olha com essa perspectiva no espelho, você entende. O padrão de beleza perfeito é o meu. Tem defeito? Tem. A idade chega, a gente... Aí tem filho, ganha peso, depois perde peso. Fica naquela luta constante, mas ainda assim não deixa de ser perfeito. O que a gente precisa e algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração já faz um tempo. É, melhore o que pode ser melhorado, mas ame aquilo que não pode ser mudado. Por exemplo, eu tenho pernas finas e agora todo mundo vai olhar para a minha perna para ver se realmente é fina. É fina, gente. Ó, as minhas canelas são fininhas. Essa aqui está inchada porque o mosquito me mordeu. Então, eu achei até legal. Podia ter mordido na outra também. Mas, por que eu estou falando isso? Porque isso é algo que eu não posso mudar. Eu posso ir para a academia, eu posso tomar suplemento, eu posso virar marombeira. Ainda assim, minha canela não vai engrossar. Então, o que eu preciso fazer com isso? Eu preciso entender que não é isso que me torna imperfeita. Isso não me torna imperfeita. Isso, na verdade, faz com que eu aprenda a amar o que não pode ser mudado. O que pode ser melhorado, sim. Eu não sou desse discurso que pessoas falam assim, ah, você tem que se aceitar como você é. Então, às vezes a mulher está acima do peso, ela está lutando com a saúde dela, não é só com a estética. Não, mas eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou. Sim, querida. Mas você precisa cuidar do templo que o Senhor te deu. O seu corpo é templo do Espírito Santo, então a gente tem que cuidar desse templo. Então, isso você pode melhorar? Pode. Então, o que você faz? Vai para a academia. Faz um exercício, vai fazer bem para a sua vida, vai fazer bem para a sua autoestima, vai fazer bem para a sua saúde. E aí, quando eu olho para esse texto, eu começo a ver e trazer ao meu coração, e trazer para a minha mente a certeza e a perspectiva correta de que Jesus, ele não segue os padrões, mas ele cria os padrões. E eu e você fomos criadas a imagem e semelhança dele, de Deus, do Pai. Se somos a imagem e semelhança de um Deus perfeito, então, como podemos olhar no espelho e achar, ai, é ruim demais? Deus, isso aqui que você criou, meu Deus do céu, estava sem inspiração, né? Muito estranho. Não, gente. Sabe o que Davi vai afirmar em um dos meus textos preferidos da Bíblia? Que o Senhor nos criou, Davi vai dizer assim, eu te louvo porque o Senhor me fez de modo especial, admirável, e ele ainda completa dizendo, as tuas obras são maravilhosas, meu Deus. Isso é poderoso, isso é o que eu e você somos quando entendemos que fomos criadas por um Deus perfeito. Foi ele que estabeleceu o padrão. Eu acredito que Eva era linda demais. Porque eu não consigo imaginar Deus criando algo feio. Se você olhar para a criação, para a natureza, você vai perceber isso, não tem coisa feia, gente. É tudo lindo, você olha o céu é lindo, olha a árvore é lindo. Quando fica feia é porque foi o homem que estragou, não é verdade? Aí começa a ficar um pouquinho feio. Mas a essência é linda, por quê? Porque um Deus perfeito, um Deus que tem excelência na sua essência, não seria capaz de criar algo que não é perfeito. E quando a gente começa a trazer isso para a nossa vida, a gente começa a entender, ah ok, agora sim, estou entendendo. Se eu sou a imagem e semelhança do meu pai, significa que eu sou o padrão de beleza perfeito. Então agora não somos mais levadas por padrões A, padrões B, que um dia muda, o outro dia muda. O seu padrão de beleza criado por Deus nunca vai mudar, porque Deus não muda. Então, que você tenha essa verdade estabelecida no seu coração, de que o Senhor criou você de forma especial, admirável e maravilhosa. Amém? E aí, a outra coisa que eu falei aqui, que eu ia, que o segredo de tudo para você ficar de bem com o espelho era beber água. Lembra que eu comecei e todo mundo ficou assim, ué, beber água, vamos chegar na água agora e você vai entender. Quando você olha para esse texto, quando Jesus, ele encontra com essa mulher samaritana, ela estava lá no poço pegando água. E Jesus olha para ela e vai dizer para ela, se você soubesse, quem está te pedindo água, você que pediria água e eu daria para você uma água que vai saciar a sua sede para sempre. Então, a terceira coisa que eu aprendo com esse texto é que beber água é o grande segredo da beleza. E agora você vai entender por quê. Aquela mulher, quando Jesus questiona isso, quando Jesus fala isso para ela, olha, você vai ser, você vai receber uma água que vai matar a sua sede definitivamente. Por que que Jesus fala isso para ela? Aquela mulher, ela não estava com uma sede natural. Ela não estava com sede que ela precisava beber uma água natural. Mas aquela mulher, ela tinha uma lacuna na alma dela. E as lacunas da nossa alma, as lacunas do nosso coração, as lacunas do nosso espírito, elas só podem ser preenchidas pela água viva que é Jesus. Então, por isso, Jesus se apresenta para ela dizendo, olha, se você souber quem é que está falando e você me pedir, eu vou te dar uma água que você nunca mais vai ter sede. Então, o que aquela mulher precisava entender é que Jesus não estava oferecendo para ela uma solução natural. Porque se a gente bebe água agora, daqui a pouco a gente está com sede de novo. Então, o que Jesus estava mostrando para ela era, se você permitir que eu tenha um verdadeiro encontro com você, e a partir de agora eu passe a habitar dentro de você, você não vai mais ter sede. Por quê? Porque eu vou preencher os espaços vazios, que só podem ser preenchidos com a minha presença. Era isso que Jesus estava ensinando para ela. Então, por que beber água é o grande segredo da beleza? Vamos ler João 7. Se você quiser abrir, é bom para você acompanhar. João 7, 37 e 38. Preste atenção nisso, ó. Isso aqui é Jesus falando. 37. E aí no versículo 39 ele vai explicar, dizendo que Jesus estava se referindo ao Espírito Santo, que habitaria dentro de nós e então fluiriam rios de água viva. E agora, por que que tem a ver água com a beleza? O que a palavra vai dizer para nós é que quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito dele passa a habitar dentro de nós. É isso que a gente acabou de ler. Jesus está dizendo para o povo assim, olha, do seu interior, se vocês receberem a mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E depois no versículo seguinte ele vai explicar que essa água viva é a presença do Espírito Santo dentro de nós. É só ler aí. Isso aí não estou inventando não. É a Bíblia que está dizendo. E aí você vai ver isso. Então, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele entra com a presença dEle através do Espírito Santo dentro de nós e a partir de agora fluem rios de água viva. E aí eu tenho uma outra pergunta para você, porque eu gosto de participação. Me sinto muito estranha sem ninguém falar comigo. Então, fala para mim. Naturalmente falando, se você estiver com sede agora, o que que você bebe para matar a sua sede? E aí você fala para dar tempo de eu beber a minha água. Obrigada. Água, né? Não adianta, gente. Quando a gente está com sede, fala a verdade. Pode ser aquele suco maravilhoso, pode ser Coca-Cola, pode ser o que for. Mas o que mata a sede de verdade é água. Aí, quando a gente está com sede espiritualmente falando, o que é que mata a nossa sede? Palavra de Deus. Exatamente. É a palavra de Deus que vai matar a nossa sede espiritual. Agora, para para pensar aí. A água, ela limpa. A água, ela renova. A água mata a sede. A água te dá disposição. A água faz com que você tenha saúde. E o que que isso tudo tem a ver com o que eu estou falando aqui? Somente o conhecimento da palavra de Deus é que vai te proporcionar uma vida onde fluirão de você rios de águas vivas. E o que isso tudo, essa coisa toda aqui que eu estou falando tem a ver com aparência? Se a palavra de Deus está dentro de nós, significa que nós não somos guiadas por aquilo que as pessoas falam, por aquilo que o mundo diz, por aquilo que o inimigo diz, por aquilo que nós mesmas falamos sobre nós. Se do nosso interior fluem rios de água viva, se nós somos guiadas pelo Espírito Santo de Deus, Então a nossa relação com o espelho precisa ser diferente. Porque se você olhar para a Bíblia, se você olhar para a palavra, você vai ver ensinamentos poderosos e verdades de Deus sobre você. Eu vou te dar o exemplo de algumas. A palavra de Deus declara que você é filha. A palavra de Deus declara que você é amada. A palavra de Deus declara que você é herdeira, que você é escolhida, que você é forte, que você tem valor, que você é maravilhosa. Então, o meu convite para você nessa noite é que você troque essa sua perspectiva. Pode pegar esse espelho para mim? Me ajudar? É uma palavra muito curtinha, mas que se você aplicar, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Agora, preste atenção. Vou fazer uma baguncinha aqui, tá? Tá. Eu quero demonstrar para você tudo isso que eu estou falando aqui. A gente está falando de palavra de Deus, a gente está falando de água, a gente está falando de Jesus, muitas coisas ao mesmo tempo. Mas tudo isso é para chegar num ponto para te explicar o seguinte. Quando você olha para isso aqui, e algumas de vocês estão até conseguindo se ver nisso, quando você olha para esse espelho, através de todos os rótulos que colocam em você. Você é feia, você é gorda, você é magra demais, você é incapaz, você é burra, você é insuficiente. E a gente vai pegando esses rótulos e a gente vai pegando esses rótulos e o que está refletindo aqui são esses rótulos. Talvez na sua infância ou atualmente você ouviu e recebeu palavras que não eram de afirmação. Palavras que falaram para você, você é feia, você é gorda, você não presta para nada, você não vai conseguir, você é burra. E você vai internalizando isso, vai colocando isso dentro de você. E aí quando você olha no espelho, é, sou isso mesmo. E aí os seus defeitos começam a ser até mais evidentes, porque a sua ótica é naquilo que estão falando de você. São rótulos que vivem colocando em você. Mas o que eu trouxe para você aqui nessa noite e que eu estou falando de água, é que quando Jesus entra na nossa vida e a gente permite que o Espírito Santo de Deus comece a governar aquilo que eu digo, aquilo que eu penso e aquilo que eu falo, a minha relação com o espelho, o meu olhar no espelho, quando eu olho eu vou saber, você é filha, você é herdeira, você é amada, você é escolhida. O rótulo vai sumir, porque a palavra vai dizer que do nosso interior flua em rios de água viva. Não é algo que de vez em quando você tem, não é algo que você vai no culto e aí você recebe e você volta para casa assim. O Espírito Santo está dentro de você e ele ajuda você a lembrar da palavra. Porque a Bíblia vai afirmar isso, que o Espírito Santo seria enviado para nos lembrar daquilo que Jesus tinha dito. Você quer saber o que Jesus diz? Aqui, ó, lê sua Bíblia. Você vai saber tudo o que Jesus diz a seu respeito. E o Espírito Santo, ele lembra tudo o que Jesus fala ao nosso respeito, que está ali na palavra. Então, quando a gente permite que esse rio, de fato, flua do nosso interior, o nosso olhar é palavra de Deus. Ah, mas talvez você está vendo uma gordurinha aqui, outra gordurinha ali e já não está mais como era antes. Tudo bem, porque não é isso que define você. Os rótulos que as pessoas colocam em você, não é isso que te define. O que te define é o que o Criador de todas as coisas pensa ao seu respeito. E o que ele pensa ao seu respeito é a verdade que está contida na palavra de Deus. Então, se você tem caminhado durante muito tempo, vivendo essa crise com o espelho, onde você olha para ele e você só vê o fracasso, você só vê o defeito. Com certeza, o Senhor Jesus trouxe você aqui hoje, para que você mude a sua perspectiva. Para que a partir de hoje você tenha uma relação com o espelho, onde você olha para ele e você se vê a imagem e semelhança do Pai. Sabe o que eu amo sobre a palavra de Deus? É que ela tem um poder curador e transformador. E eu quero contar para você, eu não sei se da outra vez eu contei isso aqui, eu acho que não. Mas eu quero contar para você uma experiência que ninguém me contou. Fui eu que vivi. E eu achava que eu nunca iria compartilhar isso com ninguém. E desde que o Senhor entregou para mim o de bem com o espelho, no começo eu nunca contava essa experiência, eu nunca contava esse acontecido. Se o, ai meu teclado não, quem estava tocando? Se puder me ajudar, por favor? E eu nunca contava, mas ultimamente o Senhor realmente despertou meu coração de que eu precisava compartilhar isso para liberar cura para a vida de outras pessoas. Mas, por que que eu tenho um amor e um apreço tão grande pela palavra? Porque eu sou o resultado do poder curador da palavra de Deus. E eu vou te explicar por quê. Quando eu tinha mais ou menos uns 16, 17 anos, por aí, eu comecei a desenvolver um quadro de compulsão alimentar. E como era essa compulsão alimentar? O que aconteceu foi, eu passei toda a minha adolescência numa briga com a balança. Eu sempre fui muito, muito magra quando eu era criança, gravetinho, por isso minhas canelas finas, que foi a única coisa que não mudou. E depois, durante a adolescência, comecei a ganhar muito peso. Então, gente, eu acho que eu nem tenho fotos dessa época, porque eu achava... Tenta imaginar uma pessoa que é bem cheinha, tipo, daqui para cima e com a perna fina. Misericórdia. Mas, essa era eu. E muitas coisas foram acontecendo e o inimigo adora, né? Essas brechinhas para começar a plantar outras coisas dentro de nós. E eu lembro que eu comecei a desenvolver esse quadro de compulsão alimentar. Eu olhava no espelho e eu lembrava de coisas que falaram para mim. Eu tenho uma prima que tem mais ou menos... Hoje, acho que ela tem uns 14 anos. E na época que ela nasceu, eu era muito grudada com ela. E eu lembro que o pai dela, que é meu tio, ele me chamava de Manu Baleia. Ah, Manu Baleia, Manu Baleia, Manu Baleia. Mas eu nunca falava para ele assim, ai, para de me chamar assim, porque isso me fere. Então, ele fazia achando que estava dando um apelido carinhoso. E ele ensinou para a minha prima a me chamar assim, a prima que eu tinha como a minha boneca. Então, ela cresceu aprendendo a me chamar de Manu Baleia. E por conta de vários outros fatores, não só disso, mas vários outros fatores, eu cheguei nessa idade onde eu me vi em um quadro de compulsão alimentar. Eu sempre encontrava um motivo para descontar tudo na comida. Minha relação com a comida era, se eu estou feliz, eu como muito. Se eu estou chateada, eu como. Se eu estou frustrada, eu como. E sempre quando eu terminava de comer, a minha sensação era de culpa. Por que eu comi tanto? E o que acontecia era, se eu comesse agora, eu ia dormir e eu passava mais de 12 horas sem comer absolutamente nada. Nada. Porque eu achava que isso ia compensar. Então, um dia eu como muito, sinto culpa e no outro não como nada. E esse foi o ciclo, o ciclo, o ciclo. E ele foi indo, cada vez se tornando maior. E por conta disso, eu comecei a perder muito peso rápido, não era de uma forma saudável. E ainda assim, continuava me achando feia. O problema não era a gordura. O problema não era ser um número maior. O problema estava aqui, na minha mente, no meu coração. E eu lembro que depois de viver esse ciclo durante muito tempo, assim, meses e meses e meses, o que eu ouvia era, ah, isso é frescura, para com isso. Porque eu dormia muito, eu estava fraca porque eu não comia. E na minha mente era assim, bom, se eu dormir, eu não vou ter vontade de comer. Então, eu prefiro dormir. E aí, eu dormia, 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 assim, acordava só quando precisava fazer alguma coisa e continuava dormindo. E eu lembro que um dia, uma pessoa da minha família virou pra mim e disse assim, Manu, eu estou muito preocupada com você. Ela foi a primeira pessoa que não disse, isso é frescura. Mas ela lançou uma palavra pra mim, da perspectiva dela, ela nem é cristã. Que foi como uma faca no meu peito. Porque ela disse assim, Manu, eu estou preocupada com você, porque o seu comportamento é um comportamento muito propício pra você entrar num quadro de depressão. E quando ela falou essa palavra depressão, foi como se uma faca viesse no meu peito. Porque hoje em dia, você ouve muito falar sobre depressão, você ouve muito falar até sobre os recursos pra você ser curada, né? Não só remédios, mas terapia, enfim. Mas há muitos anos atrás, pra uma adolescente, praticamente, a palavra depressão era algo assim, quase morte, né? E eu sei que existem pessoas que chegam a esse ponto da morte. E quando ela falou essa palavra depressão, eu lembro que ela me enviou uma mensagem. E quando eu terminei de ler a mensagem dela, eu tava dentro do meu quarto, com a porta fechada. E toda vez que eu lembro disso, eu consigo visualizar essa cena do encontro que eu tive com esse Jesus, que me deu a água, que nunca mais me deu sede. E eu lembro, eu já conhecia Jesus, eu já era cristã, mas eu ainda não tinha experimentado me enxergar da forma como Jesus me enxergava. E eu lembro que naquele dia, eu orei, eu falei, Senhor, eu te conheço. Eu conheço a tua palavra. E eu não aceito viver mais isso que eu tô vivendo. Eu não aceito essa palavra que ela falou, que eu vou entrar num quadro de depressão. Isso não é pra mim. Eu sei que isso não é pra mim. Mas Deus, eu só posso vencer isso. Se eu entender que eu não sou nada disso que eu tô vendo no espelho. E eu lembro que o Senhor falou pra mim três coisas que eu nunca mais esqueci. E todas as vezes que eu repito isso, eu lembro pra mim mesma quem eu sou. Porque a primeira coisa que Ele falou pra mim era que eu era amada. Quando você entende que você é amada por Deus, a sua perspectiva muda. Você não mendiga mais o amor de ninguém. O seu amor por si mesma começa a crescer. Sabe por quê? Querida, se você não é grata por Deus te amar, é hora de você mudar isso. Porque Ele é o único que conhece cada um dos seus defeitos. E ainda assim Ele te ama. Ele conhece cada uma das suas falhas e ainda assim Ele continua te amando. A gente até perde amor às vezes pelas pessoas. Porque as pessoas nos magoam, elas têm defeitos, elas têm falhas. Mas nosso amor não é incondicional como o amor de Deus. Mas ainda assim Ele nos conhecendo de forma profunda. Ele conhece os pensamentos que estão na sua mente. Antes da palavra sair da sua boca, Ele já sabe o que você vai dizer. Sabendo se você vai pecar, se você vai ser ingrata. Ainda assim Ele decide te amar. E quando eu entendi o quanto eu era amada, a perspectiva começou a mudar. E uma outra coisa que o Senhor falou comigo. Falei, amém Senhor, entendi. E Ele continuou dizendo, olha, você é forte. A palavra de Deus diz, Paulo vai declarar isso. Ele vai dizer, eu aprendi a viver contente. Em qualquer situação, eu tudo posso. Em Cristo que me fortalece. A minha e a sua força para vencer qualquer situação estão em Deus. Pois é Ele que nos fortalece. E foi isso que Deus começou a trazer para mim. Você é amada. Você é forte. E por último, a mensagem que eu quero proclamar para o resto da minha vida. Para ver mulheres sendo completamente libertas do problema com a autoestima. E que, a que eu digo que é minha amiga, a pastora Thalita Pereira. Ela só não sabe disso, mas ela vai ser um dia. Ela me copiou, porque ela fez uma blusa que eu queria fazer. Mas eu vou deixar, porque ela é minha amiga. Então está tudo certo. Mas, esse texto que eu falei para você, que da vida é clara. Salmo 139. Ele vai dizer, as tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. O que Deus falou comigo naquele dia foi, você é maravilhosa. E essas três verdades de Deus penetraram no meu coração como um bálsamo. E eu posso te dizer, depois daquele dia, curadíssima de compulsão alimentar. Não foi remédio, não foi terapia. E eu não estou falando contra aqui, me entenda. Mas a sua primeira procura não deve ser nenhum desses recursos. Porque você tem isso aqui. Você tem Deus. Você tem a palavra de Deus. Então, não deixe isso ser o seu primeiro recurso. Você pode procurar, sim. Eu acredito completamente que o Senhor tem capacitado, principalmente nessa geração agora. Onde esses problemas emocionais têm borbulhado, né? A gente tem visto isso de uma forma cada vez mais evidente. Eu creio que o Senhor tem levantado homens e mulheres para serem instrumento de cura. Através da medicina, através da psicologia, sim. Mas eu ainda acredito, acima de todas as coisas, no poder de um Deus que cura. E eu posso afirmar. Por isso é que eu amo testemunhos. Porque às vezes a gente olha para a Bíblia e a gente diz, ah, acho que comigo não vai funcionar não. Eles é, essas pessoas aqui da Bíblia, né? Eles... É outro nível. Mas quando você vive, é outra história. Sabe? O que me faz querer, dia após dia, proclamar a verdade dessa palavra, é porque eu vejo quantas mulheres sofrem por causa da autoestima. Parece que é bobo. Parece que, ah, isso é irrelevante. Não é, não. Tem mulheres que se divorciam por causa da autoestima. Tem adolescentes e jovens que tiram a sua própria vida por causa da autoestima. Por doenças de compulsão alimentar. Mas, eu creio que todo esse mês aqui, não foi à toa que o Senhor colocou isso no coração das líderes desse ministério. Porque Deus, ele não trabalha de forma aleatória. Ah, vou botar isso aqui no coração e aí, se der certo, deu. Não. Ele tem propósitos certos e específicos. Então, se durante todo esse mês, a prova é o Senhor que vocês viessem aqui semana após semana pra ouvir sobre aparência, é porque tem mulheres aqui que precisam ser curadas em relação à sua aparência. E sabe qual é o maior instrumento de cura? Beba água. Jesus é o seu maior instrumento de cura. Se você beber dessa água, é água que vai te rejuvenescer todo dia. Sabia disso? Por que você acha aí que o povo tá doido inventando um monte de coisa de água micelar? Mal sabem eles. A gente tem misericórdia sendo renovada todo dia. E nem precisa pagar. Gente, se isso não é bênção. Quando você permite que esse rio de águas vivas flua dentro de você, querida, não tem como você olhar pra isso aqui como seu inimigo. Mas você vai olhar pra isso aqui e você vai ter até que tomar cuidado pra não ficar orgulhosa demais. Porque aí você vai olhar pra ele e vai dizer, caraca, você é maravilhosa mesmo, hein? E aí a gente tem que tomar cuidado, né, pra não ficar soberba. Porque aí soberba também não pode. Tem que ser humilde. Mas, o desejo do meu coração é que você de fato entenda que o desejo de Deus é que você se enxergue da maneira que Ele te vê. E se você quer saber como Ele te enxerga, duas coisas. Leia a sua Bíblia e tenha relacionamento com Ele. Quando você tiver relacionamento com Ele e conhecer a Palavra de Deus, você vai entender que o que faz a gente bonita é a presença dEle habitando dentro de nós. É a presença de Deus que faz toda a diferença. A Palavra vai afirmar que o coração alegre a formoseia o rosto. A indústria da beleza tá há tanto tempo aí tentando descobrir qual é o grande segredo. Sabe qual é o grande segredo? Fique feliz, querida. Seja alegre. Talvez você dize assim pra mim, ah, mas você não conhece minha vida. Você não conhece meus problemas. Minha vida é muito difícil. Sim, eu posso até não conhecer a sua vida e muito menos os seus problemas. Mas eu conheço um Deus que pode te dar alegria mesmo quando você não vê. Eu conheço um Deus e é Ele que eu tô apresentando pra você. Um Deus que se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. Sua vida não vai ser perfeita. Seus problemas não vão deixar de existir. Mas o que vai acontecer é que agora você vai ter alguém do seu lado que garante que lá na frente você é vitoriosa. Isso é andar pleno. Exatamente como eu vi mulheres usando a camisa. Ela aqui, linda, que foi me buscar. Muito obrigada. Pleno. Ser pleno é entender que somos tão amadas por Deus. Somos tão escolhidas, herdeiras, que nada tira o nosso valor. Você pode se colocar de pé? Fecha os seus olhos. Eu sei que a gente tá com o horário apertado. Então eu não vou fazer nenhum apelo pra vir aqui na frente. Mas eu quero encorajar você a abrir completamente o seu coração. Porque o poder disponível de Deus pra trazer cura, pra trazer transformação de vida, Ele pode atingir você onde você estiver. Você pode crer nisso. E eu quero que você feche os seus olhos e permita que o Espírito Santo de Deus sonhe o seu coração pra mostrar as áreas onde talvez você recebeu uma palavra contrária, uma palavra de rejeição, uma palavra que fez com que você não se olhasse pela ótica de Deus. Pai, em nome de Jesus agora, pelo poder que há no teu nome, eu anulo toda palavra contrária, toda palavra de rejeição, todo sentimento, todo pensamento que tem, Senhor, rondado as tuas filhas pra fazer com que elas não se vejam do jeito que elas precisam se ver, que é na ótica que o Senhor enxerga. Pai, eu oro pra que as verdades da tua palavra possam de fato fluir como rios de águas vivas no coração de cada uma de nós. E que nós entendamos, Senhor, que nós somos aquilo que a tua palavra diz sobre nós. Nós não somos os rótulos que colocam em nós. Nós não somos os traumas do nosso passado. Nós não somos até mesmo o que o espelho diz sobre nós. Mas, Senhor, que a nossa relação com a nossa aparência seja de mulheres convictas que sabem que foram criadas a imagem e a semelhança de um Pai que é perfeito. E nós te louvamos pelo teu amor, Senhor. Te louvamos porque quando entendemos que somos amadas por ti, a nossa perspectiva muda. Te louvamos porque o Senhor nos ama apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas falhas. Obrigada porque somos escolhidas, herdeiras, amadas. Tantas coisas, tanto valor o Senhor colocou em nós. E é isso que faz com que sejamos preciosas. Porque temos grande valor. Nós te louvamos e te bendizemos e declaramos. Cura sobre a vida de cada uma dessas mulheres. Vem, Senhor, com teu bálsamo de cura. Com teu bálsamo de restauração. Restaura a perspectiva, Senhor. Muda as perspectivas erradas para que a partir de hoje elas possam se levantar como mulheres de Deus que foram feitas e criadas a imagem e semelhança do Pai. Te louvamos e entregamos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. 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 Amém.